Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os livros que mais me surpreenderam nessa minha jornada de leitor Mas antes de ir para o vídeo, roda a vinheta Bem pessoal, como eu falei aqui, mais um vídeo aqui da semana de aniversário do canal Eu vou trazer os livros que mais me surpreenderam nessa minha jornada de leitor Mas antes de ir para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Receba todas as notificações do canal dos leitores E se você não me segue lá pelo meu Instagram, vou deixar aparecendo em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha a minha leitura atual, fica mais perto de mim, é claro, acompanha a minha vida pessoal Então se você não segue, corra lá para me seguir Assim você vai ficar muito mais por dentro da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de enrolação e vamos conferir esses livros que me surpreenderam Bem pessoal, como eu falei, mais um vídeo aqui da semana de comemoração do aniversário do mundo dos leitores Durante uma semana vocês terão vídeo todos os dias e o vídeo de hoje é os livros que me surpreendeu Acho que todo leitor tem aquele tipo de livro que surpreende, que ele fica assim Eu não esperava isso, você me deu todas as melhores respostas, melhores histórias E eu não te dei nada, eu não esperava nada dessa história Foi o que aconteceu comigo e hoje eu vim mostrar aqui os livros que me surpreenderam nessa minha jornada de leitor Não repara a baguncinha aqui não, que eu tive que tirar tudo Mas um dos primeiros livros que eu li esse ano, de 2019, no comecinho Foi Ecos, da Pão Maiorza Ryan E que livro é esse? Eu não esperava nada, nada desse livro Esperava ser mais um livro, eu comprei ele pela edição Eu não conhecia a história de Ecos Comprei pela edição, essa edição é maravilhosa Tem book tour aqui no canal, vou deixar nos cards Comprei pela edição e li com os meus amigos Que fica muito mais especial, né pessoal? E aí esse livro me deu as melhores respostas Esse livro me fez chorar, esse livro me fez apaixonar pelos personagens O livro é dividido em fábulas Em partes também, tem a parte 1 e tudo mais Então se você querer conferir mais um pouco dessa edição Vai no book tour que tem aqui no canal E nessa primeira parte a gente vai conhecer a história do Frank Que ele tá num período nazista Essa história é pra estar num período nazista E aqui a gente vai acompanhar a vida de várias crianças Acho que é 4 crianças Que passam por esse período E aí você vê a dificuldade deles Alguns pais são levados Alguns tem dificuldade Algumas famílias passam por situação E eu chorei mesmo, foi na segunda situação Que é a situação dos irmãos Que eles não querem se separar E aí uma pessoa quer adotar, outra não quer Então é um livro assim, perfeito Que me surpreendeu E eu chorei quando acabei Eu fiquei com gostinho de reler esse livro E também tem resenha Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo Ou aqui nos cards Eu vou resolver essa questão ainda Mas o primeiro livro que me surpreendeu Nessa minha jornada leitor foi Ecos O segundo livro dessa lista É Anne de Gloomlaives Eu não sei se eu tô falando esse nome sério Mas tem até a série na Netflix Que é Anne Wittwee Eu não sei se eu também tô falando sério Que é nome inglês, né Eu vou deixar aparecendo aqui a série E eu tô acompanhando essa série Mas primeiro eu li esse livro Que tem 480 páginas praticamente E penso num livro que eu também não dava nada Todos os livros que eu praticamente não dava nada Mas foi um livro que me surpreendeu Esse livro eu li ele em 3 meses Por causa que foi logo no começo da minha carreira aí De leitor Da minha vida de leitor Então eu não tava acostumada a ler livros tão grandes Mas nesse livro a gente vai conhecer Anne Uma menininha que acaba sendo adotada por engano E aí Anne é aquela menina tagarela É uma Emília da vida Anne é aquela menina tagarela Ruiva Cheia de sardas Aquela menina alegre Que só quer viver Aquela menina que vê alegria em tudo É uma Apoliana também da vida Mas uma menina que só quer viver Uma menina que vê alegria E quando ela chega lá E ela descobre que ela foi adotada Por engano Que queria um menino e não uma menina Ela fica triste Ela faz as coisas dela E no final a gente vê a evolução da Anne Vê a evolução da Marília Que é a mulher que não queria ficar com ela Vê a evolução do irmão da Marília Então é um livro maravilhoso Que se você tá procurando alguma coisa Que vai te motivar Uma coisa que te dê alegria Uma coisa que você vai ficar assim Meu Deus do céu E esse livro eu ganhei de uma professora Ela trabalhava na escola E aí tava dando livros E ela acabou me dando esse livro aqui Mas eu também tinha pegado na minha biblioteca Então é um livro maravilhoso Que você se surpreende com a Anne E cada página que você passa É um sorriso no rosto De tanta alegria que essa menininha tem O terceiro livro que eu vou falar aqui pra vocês É Nas Asas do Destino Do Erismar Veloso de Souza Eu fui ler esse livro sem pretensões nenhuma Eu vou ler, quer parceria Eu vou resenhar e tudo mais Eu não queria ler esse livro Mas quando eu peguei esse livro Comecei a ler Eu percebi a magia da escrita do Erismar Aqui a gente vai conhecer a vida de Anne e de Álvaro Que é duas pessoas completamente diferentes Anne é uma pessoa pobre Mora em bairro pobre E está se formando no ensino médio Já Álvaro é uma pessoa rica Já formada e já adulta E eles acabam se encontrando E o seu destino Estão aí Interligado E tudo que está na vida deles Depende nas asas do destino E aí a gente vai ver a evolução da Anne A gente vai ver a evolução do Álvaro A gente vai ter briga Vai ter separação Vai ter morte Vai ter muita coisa E que livro foi esse Que eu terminei assim Com o coração na mão Que eu queria mais dessa história Tem resenha também Vou deixar no box de descrição Mas foi um livro maravilhoso Os 4 livros que eu vou falar aqui É a trilogia Verão Que não é só um livro É 3 livros Que é o Verão que mudou a minha vida Sem você não é verão E sempre teremos o Verão Da Jenny Han Mesma autora De Para Todos Garocos Amei Essa trilogia Aquela trilogia A mãozinha Aquela trilogia Que te deixa aqui Com o quintinho do coração Aquela trilogia de jovens Aqui a gente vai conhecer a Belle A Belle todo ano Vai para a casa de praia Nas séries da amiga da mãe dela E lá tem o Conrad e o Jeremiah Que é os filhos dela E aí começa a rolar uma coisinha A Belle só tem 16 anos E termina essa trilogia com 24 E aí a gente vai acompanhar O amadurecimento dos personagens Eu li todos os livros Praticamente em 3 dias Por causa que eu li o primeiro em 1 O segundo em 1 O terceiro em 1 Então é uma trilogia amorzinha Que você lê assim ó Num piscar de olhos E o quarto livro Que eu vou falar aqui pra vocês É A Guerra Que Salvou a Minha Vida Da Dark Side Books Eu li esse livro Na leitura coletiva com a Nath Que livro é esse gente? Aqui a gente vai conhecer A história de Adam Uma menininha de apenas 9 anos Que ela é Tem uma deficiência no pé E a mãe dela Chama ela de aleijada Maltrata ela E ela tá vivendo na época Da segunda guerra mundial Então tem muita coisa acontecendo E ela acaba fugindo de casa Encontrando um novo lar As crianças são todas levadas Para um campo de concentração E em outro lugar Onde vai caçar famílias Para eles sobreviverem E esse livro me deixou assim Com o coração na mão A gente acompanha o... A vida de Ada E a gente sofre com Ada A gente chora com Ada A gente ri com Ada A gente sobrevive com Ada Que é a guerra Que salvou a nossa vida Desse livro maravilhoso E a resenha mais bem feita Que eu já fiz nesse canal Vai, desce aí na descrição Que tá tudo no box da descrição Então é um livro maravilhoso E o último livro Mas não menos importante É A Fortaleza Digital Do Dan Brown Minha amiga Suzane Que me indicou esse livro Então muito obrigada aí amiga E esse livro vai contar Sobre a Agência de Segurança Nacional Dos Estados Unidos Essa gente é uma agência De criptografia Onde as pessoas tentam Os trabalhadores tentam Descriptografar todos os códigos Para impedir terrorismo Impedir invasão nos Estados Unidos E até que uma pessoa Consegue criar um código Que é inquebrável Que ninguém consegue Descriptografar Que é o Fortaleza Digital E aí a gente vai acompanhar Nesse livro a jornada Para descobrir quem criou esse código E como desbloquear ele Como abrir O que tá escrito nele E aí a pessoa que criou esse código Tá ameaçando É liberar a chave para todo E todo mundo vai ter acesso Ao banco de informação Dos Estados Unidos Nesse livro a gente também Vai ter um suspense incrível Que era pra descobrir Qual é a senha desse código E no final Eu fiquei assim Meu Deus Que a resposta está praticamente Na sua cara E você imagina Todas as coisas do universo Menos o que tá nesse livro E quando acabou Eu fiquei tipo aquele meme Bum Minha cabeça explodiu Que eu não sabia Se eu xingava o Dambal Ou se eu amava esse homem Pela criatividade dele E a inteligência De escrever esse livro Tão maravilhoso Que você fica vidrado Quando chega o final Você se surpreende Cada vez mais Então Então Esse foi o livro Que me surpreendeu Nessa minha jornada De leitor Até aqui Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Podem saber um pouquinho mais Dos livros Que me surpreenderam Que me deixaram assim Com um carinho de quero mais Com um gostinho de quero mais E me conte aqui nos comentários Qual foi os livros Que te surpreendeu Nessa vida sua Nessa sua jornada De leitor Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse mais um vídeo Aqui no canal Comemoração da semana De um ano aqui do canal Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E esse é o botão A notificação do canal Nos leitores Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo Tchau Tchau